Fala galera, aqui eu volto novamente no porto galera, porque a gente vai abrir as caixinhas aqui ó, e a gente vai dar uma zoada lá farmando titânio, usando armas da Genesis aqui ó, tem muito item top aqui na minha mochila, se você quer ver como que vai ser isso, fique aí, já dê esse like, compartilha o vídeo com um amigo, e vamos galera abrir aqui ó, vamos ver o que que vai vir nesses bilhetezinhos aqui, porque que vira e mexe eu tô abrindo galera, eu já consegui todas as peças ali do carrinho, depois você tem que colocar lá, eu só não tenho processador né, que ainda não existe no jogo né, mas o resto ali eu já tô com as peças tudo ó, vamos abrir aqui ó, beleza, o que que vai vir? Beleza ó, eu não quero essa roupa amarela chata aí ó, então eu vou pegar tudo menos ela, deixei isso aqui ó, na verdade, eu vou deixar esses itens aqui, porque eu vou farmar ali é, eu vou dar uma farmada, deixa esses itens aqui ó, depois, me dá só essa gasolina tá, depois eu volto aqui e pego eles né, belezura aí pra nós ó, mais um reanimador, da hora, da hora, da hora, a gente vai lá farmar um titâniozinho galera, curtindo as armas novas da Genesis, e se você gosta, deixe seu like, não se esqueça galera, de ganhar seu dinheirinho, já ganhou sua dinheirinha, sua dinheirinha, sua graninha hoje, se ganhou, parabéns, se não ganhou, baixe galera, Kawai na descrição, porque ele te paga pra ver vídeo, indica amigo, te paga 60 reais, pra cada amigo convidado, tem gente ganhando de 100 a 500 reais por dia galera, se você, deixa eu encher aqui ó, se você não ganhou dinheiro ainda, baixe ele na descrição, crie sua conta, depois de criar sua conta, vai lá no perfil do aplicativo, coloca o código de convite aí, você é liberado pra ganhar dinheiro, você assiste vídeos, ganha dinheiro e convida outros amigos e ganha dinheiro, também pode descontar aí na sua conta bancária, caso você não tenha a conta bancária, pode transferir galera, pro PicPay aí galera, e transformar em crédito pra Google Play, pra comprar coisa no jogo, pra Uber e Food e tudo mais, se você já tá usando Kawai, use também TikTok na descrição, porque ele também tá pagando 80 conto pra cada amigo convidado, então bora aí ganhar dinheiro e bora aqui ver o que vai dar essa paradinha aqui ó, o que vai ser o resultado desse trem aí ó, beleza ó, o que a gente vai fazer? Vamos colocar você e você aqui ó, e vamos lá, vamos no tiroteio ó, vamos no tiroteio, vamos pegar isso aqui, pra encher lá o gerador do, do, do laboratório, e vamos ó, ó, vem aqui pra gastar arma hein, vem aqui pra gastar arma, beleza, 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 ó bichinho chato, ó os outros ali ó, ó os outros ali, vai fora, vai fora, vai fora daqui, que não, que não, que não bicho feio, beleza, 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 já era, já era, já era. Vamos lá, 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 aqui tem mais algum aí pra me enfrentar? Tem mais ninguém pra me enfrentar velho, vamos aproveitar aqui e pegar umas bauxitazinhas aqui de boa, olha lá bauxita, venha, venha aí, aqui, aqui que dá um, um drop maior de bauxita né, nessa localidade aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza aí ó, você tá vendo, dá mais que lá na peredeira de calcário, ah oi, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido, aí ó, aí escreveu ferro bruto né, conseguimos três bauxita cara, três bauxita, ó, como que tá aqui ó, eu queria jogar, queria não, vou jogar né, você lá ó, será que pega lá, vamos ver ó, ver o que vai resultar isso daí ó, ó homem aí ó, eles vão vir tudo em cima de mim ó, ah, mas vem correndo, aí não né, aí não rolou, mas não adiantou velho, aí não adiantou, vamos já farmar aqui ó, olha lá, minério estranho, minério estranho velho, minério estranho, achei essa arma de minerar aqui ó, essa arma né, essa ferramenta aqui muito da hora, o negócio é jogar a granada galera, de uma forma que não encoste neles, ah, mentira que ela bateu ali velho, aí você sacaneou né, tem que jogar assim ó, deixa eu ver se eu vou conseguir ó, não pode encostar neles ó, se não encostar neles eles ficam lá ó, ah, mas não pegou, eita só, foi muito lá pra frente, tem que ser mais pra cá ó, cara, controla isso aqui é, deixa eu fazer um mecanismo de controlar essa granada, é mais fácil, de cima, sério que passou de novo? Ah, então vai no tiro, vai no tiro, ah não, matou um lá, agora matou de cima né, não pegou no de baixo, mas de cima matou, ó aí, minério, 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 vai, porque você parou, vai, 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 porque parou, parou porque, ah, deixa eu pegar pedra, nossa, ó lá, ó, ó, vou jogar lá, ó, jogar lá, vou explodir? Ah, não pega velho, vai ser a última, vou desistir desse trem, não quer pegar, não pega, mas pegou em um velho, você tá doido, pegou em um só, ó, fica aí ó, tomei, beleza, 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 alma aqui, explodir, três, três, explode, 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 vai fora, vai fora, beleza, mais titano bruto pra nós aí, bacana, vamos brincar com essa arma aqui agora também, ó, começo daqui, de boa, de boa, de boa, de boa, vamos embora, galera, vamos embora, Scarlet, vamos Scarlet, gente, vamos, 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 pipoca, não sei, ó, beleza, beleza, detona aí, detona, 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 vai, vamos ver se vai ser mais bauxita, mais bauxita, mais bauxita, bauxita por volta, ah, esse aqui não veio, hein, nem não veio, velho, bacana, vamos aqui, achei que os zumbis ali iam me ver, velho, achei que os zumbis ali iam me ver, quanto que eu vou, ah, vou gastar essas granadas aqui, velho, vou gastar essas granadas, ó, pior que não, não adianta, não tá adiantando muito, né, ah, vou usar mais não, ah, não tá pegando, ó, então vem, então vem, então, vem, então, vem, então, vem, então, vem, então, vem, então, porém que essa arma falha demais, né, velho, você tá doido, velho, não pode colocar metralhadora no jogo que não dá pra modificar, não, velho, se não fosse pra não modificar, eu tinha que deixar uma metralhadora bruta, já que está, que já fica estabilizada, aí seria da hora, velho, vamos aí, ó, vai fora, bicho, velho, ó, o outro ali, ó, agora vem todo mundo, né, agora é festa, é festa, é festa, vamos lá, rapaz, a arma da Genesis aqui vai detonar vocês tudo, velho, vai fora, mano, mas que essas armas da Genesis são as armas mais bonitas do jogo, é ação, viu, você tá doido, é, pelo menos que essa aqui não falha, né, só nós, bichão, só nós, bichão, será que a arma vai acabar? Vai não, achei que a arma ia acabar, ué, achei que ela ia acabar antes de a gente concluir aqui, não pode, aí não dá, não dá, não dá, beleza, já era, vamos pegar mais um titânio aqui, titânio, titânio, e vamos explodir ali, ó, beleza, explode isso daí, explode isso daí, sai fora, sai fora, sai fora, beleza, mais titânio aí pra nossa, rapaz, e daqui, ó, cadê, 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 21 titânio brutos aí, bauxita, algo aí, ó, e daqui é só, eu vou ir embora, e tá de boa, se você gostou, dê esse like, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.